Olá, queridos, a paz do Senhor Jesus. Lembra que o Senhor, Ele está no controle de todas as coisas. Às vezes a gente quer se desesperar, porque nós olhamos e entendemos que cada passo que nós damos, nós estamos mais distante ainda da promessa. E é aí que nós nos enganamos. Você já ouviu aquela frase que quando o papai quer, até os ventos contrários colaboram. Aquilo que está acontecendo na tua vida não é para te distanciar da promessa de Deus, não. É para te aproximar. Mas é porque o Senhor, Ele faz da maneira dEle. Olha só o que a Bíblia diz. A Bíblia diz que José, ele tinha sonhos no seu coração. E por causa dos seus sonhos, ele foi vendido. Ele foi vendido. E sabe o que aconteceu? Quando você chega em Gênesis, capítulo de número 39, versículo de número 2. A Bíblia diz que Deus fazia José prosperar aonde ele chegava. Olha só o que é que Deus manda te dizer. Tem gente investindo contra a tua vida. Tem gente investindo contra a tua casa, pensando que vai destruir aquilo que é teu. Mas quanto mais eles trabalham contra ti, mais Deus trabalha a teu favor. Deus começa a te fazer prosperar onde ninguém prospera. Deus começa a te abençoar onde você imaginava que seria o teu fracasso. Deus começa a te dar experiências íntimas com Ele, onde você pensava que iria abrir a tua sepultura. Deus começa a mostrar que você não está passando por isso sozinho. Deus começa a mostrar que a diferença dele, a presença dele faz toda a diferença no negócio. Enquanto muitos pensavam que José estava sendo lançado em uma terra estranha para ser destruído, o Senhor estava preservando a sua vida e o aproximando do cumprimento dos seus sonhos, aproximando da realização daquilo que estava no seu coração. Enquanto muitos estão pensando que estão tornando a tua vida mais difícil, Deus manda te dizer, o que eles estão fazendo é te empurrando para viver a promessa de Deus na tua casa, para viver a promessa de Deus na tua família, para viver a promessa de Deus no teu trabalho, para viver a promessa de Deus no teu ministério. Não te preocupa não, Deus ainda está no controle. O inimigo pensa que ele está trabalhando e está prevalecendo, mas Deus manda te falar, o controle ainda está na palma da mão de Deus e tudo o que está acontecendo será usado pelo Senhor para te fazer viver os sonhos que ele colocou no teu coração, os sonhos que ele te entregou, as promessas que ele te fez. É interessante quando a gente vê o inimigo trabalhando e pensando que vai prevalecer contra a vida do ungido. Aí o Senhor se levanta e mostra que tudo isso, os ventos contrários, as investidas do inimigo, as invejas que te cercam, as tramas que fazem contra ti, elas não prevalecem, porque Deus usa para o projeto dele. Deus usa para cumprir a palavra dele. Deus usa para realizar a promessa dele. José tinha tudo para ser destruído na terra do Egito, mas foi lá que Deus fez ele prosperar, foi lá que deu Deus destaque a ele, foi lá que Deus deu autoridade a ele a ponto dele ser governador. Olha o que Deus manda te dizer, aquilo que era para a destruição, vindo da parte do inimigo contra você e a tua casa, vai ser para cumprimento da promessa que o papai te fez. Então alegra aí o teu coração agora, começa a adorar, começa a glorificar, começa a exaltar, tudo faz parte de um projeto de Deus. Os ventos contrários vão começar a colaborar e você vai entender porque é que Deus permitiu tanta coisa. Lá na frente você vai entender porque é que Deus deixou tanta coisa acontecer. É porque ele queria usar os ventos contrários para mostrar que quando ele quer operar, o homem não pode impedir. Quando ele quer fazer, o inferno tem que recuar. então glorifica o nome do Senhor e agarra aí essa palavra profética. Você é como José na terra do Egito. Enquanto muitos estão pensando que ali vai ser o teu sepulcro, vai ser exatamente lá o cumprimento da tua promessa. Vai ser exatamente lá que você vai viver os sonhos de Deus. Quando muitos pensam que é neste vale que você vai perecer, Deus mostra que é aí que ele vai te abençoar. Quando muitos pensam que é nesse deserto que você vai ser enterrado, é exatamente aí que Deus te faz prosperar. Quando muitos pensam que é na cova dos leões que você vai ser destruído, é exatamente aí dentro que o Senhor te dá experiências extraordinárias com Ele e um testemunho para contar. Agarra aí a promessa, agarra aí a palavra profética, porque aquilo que era para destruição vai fazer parte de um projeto de Deus para cumprir as promessas dEle na tua história. Operando Deus, quem impedirá? Operando Papai, quem pode se contrapor? Quando Ele se levanta, quem pode o deter? Então, por que você está com o teu coração tão inquieto dessa maneira? Por que você está lançando... Olha só o que é que o Papai manda te dizer. Por que você está usando a tua própria boca para lançar palavras contrárias contra você? Dizendo que não vai dar certo, dizendo que não tem jeito, que as circunstâncias realmente não são favoráveis a você, Deus manda te dizer, começa a usar a tua boca para glorificar e não para lançar palavras contrárias, porque quem está operando é o teu Deus e quando Ele opera, ninguém pode impedir. Não está fora do controle do teu Deus, apenas aguarda e você vai ver que esse vento forte só vai colaborar a teu favor, porque o Senhor, Ele vai realizar aquilo que Ele te falou. os sonhos que Ele te entregou, a promessa que Ele te fez. Amém, queridos? Que Papai te abençoe muito, muito, muito.